Música Chegou a hora de oferta UMP veículos pra você aí de casa que tá assistindo Clicar Seminovos, a gente quer saber daquele precinho, Renato? Com certeza, Karina, sempre tem. Olha esse Voyage 1.6 2012, único dono, carro inteiro revisado, acabou de trocar 4 pneus, tá? Uma pequena entrada, Karina, 48 parcelas de R$ 599. Lindo carro, principalmente pras férias que tão chegando, mas tem mais oferta. Quer carro sem nada de entrada? Olha esse Fiesta 1.0, esse carro tá muito novinho, tem direção hidráulica, vidros elétricos, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 549. Tá muito fácil comprar carro aqui na UMP, tem mais. Agora essa é a oferta pra arrebentar a boca do balão, Karina. Essa Palio Weekend 2010, ela é a de Venture Locker, é muito nova, câmbio duológico, rodas de liga, BHBS, ela é a top, tá? De R$ 38 mil por apenas R$ 29,990, é o mais barato de Campinas e região. Tudo isso e muito mais fica na Rua da Abolição. 406 Ponte Preta Campinas, se você quer ver as fotos do carro mais detalhadas no clicarseminovos.com.br, upveículos.com.br ou liga já no 19 25 12 65 65. Clicáseminovos, sempre com mais ofertas pra você, agora direto da Upveículos aqui em Campinas. E olha, você que tá procurando um Toyota, quem gosta de Toyota não abre mão, né Renato? Com certeza nunca, é uma marca que se vende sozinha. É isso aí, tem um carrão aqui esperando por você. Esse é um Corolla XEI 2013 2.0, tá? Câmbio automático com pedal shift, bancos em couro, é o top de linha, é muito novo, tá? Vamos fazer esse carro, Karina, de R$ 64,00 por R$ 61,490. Gente, precinho de um carrão desse só aqui na Upve, hein? Agora tem carro mais econômico também. Com certeza, é pra todos os públicos. Olha esse Celta, é LT, tá? 2012, único dono, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 699. E vamos continuar com mais precinho. Com certeza, é um carro confortável, muito gostoso de andar, inteiro revisado, é um Vectra Elegance. Esse carro tá muito novo, não tem... Renato, eu não quero um Corolla, não quero investir tanto nesse Corolla. Eu quero um carro confortável, mais barato. Olha esse Vectra Elegance 2007, muito novinho, tá? Eu vou fazer esse carro com uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 699. Aí fica mais fácil, né Renato? Com certeza. Aí facilitou pra todo mundo, gente. É isso aí, lembrando que a entrada pode ser no cartão de crédito até seis vezes, pode ser o papagaio, o periquito, o carro mais velho, o carro mais novo. Vem pra cá que você vai fazer negócio. Com certeza. Então, Rua da Abolição, marca aí. 406 Ponte Preta Campinas, clicarseminovos.com.br, upveículos.com.br ou liga já no 19 25 12 65 65. Se você ainda não conhece a Upveículos em Campinas, vale a pena conhecer, porque aqui tem carro pra todos os gostos e todos os bolsos e a gente vai começar com um carrão, Renato. Com certeza, Karina. Olha esse Fluence Dynamic 2.0. O carro é muito novo. O conforto dele, Karina, dispensa comentários. É o mais confortável da categoria. E esse carro eu vou fazer ele um pressão, tá? De 45 mil por 41,490. E se não é pressão, é precinho, Renato? Com certeza, é o mais barato de Campinas e região. É só pra você que tá assistindo agora, pensa que acabou ou não? Tem mais, olha aqui. Lembrando a qualidade e o nosso atendimento e a qualidade. É carro 100% garantido com laudo de procedência, garantia que não é de leilão. Ou seja, comprou o carro na Upveículos é confiança e garantia de felicidade. Vamos lá pra esse Fiesta. Zero de entrada, Karina. Nenhum real de entrada, você vai levar esse Fiesta 2011, 48 parcelinhas de R$ 699. Renato, se eu quero deixar meu carro em consignação, posso? Traz pra cá, não perca tempo colocando seu telefone, levando um estranho pra sua casa, colocando seu telefone no carro, não. Vem pra cá, nós vamos anunciar em mais de 11 sites, no Clicar Seminovos. E vamos vender pra você e você vai ter a certeza de receber na hora. Então, anota o endereço Rua da Abolição. Quem acompanha o Clicar Seminovos sempre sai na frente. Por quê? Porque aqui tem precinho e agora é da Upveículos. Com certeza. Aqui é pressão, é os preços mais baixos de Campinas e região. Vamos lá, então, começar. Vamos lá. Olha esse Fox 1.6 2011. O carro tá muito novo, inteiro revisado. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 699, Karina. E essa caminhonete aqui, Renato? Essa dispensa comentário é uma Ranger XLS 2.5 2008, completinha, tá? E lembrando que ela é esporte, já com o kit, com o sensor de estacionamento. O carro tá inteiro revisado. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 849, Karina. Agora, quem vê esse carro aqui, não vai passar sem visitar a loja, porque é lindo demais, hein? Com certeza, muito bonito e inteiro equipado. É um Lifan 320, completinho, 2011, com rodas de liga, aro 15. O carro é uma gracinha, Karina. É muito novinho. E uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 549, Karina. Tá muito fácil e muito barato, gente. Vamos anotar o endereço, então? É Rua da Abolição? 406 Ponte Preta Campinas. Nosso site parceiro, clicarseminobos.com.br. O site que todo mundo já conhece, upveículos.com.br. Ou liga já no 19 25 12 65 65 e já reserva o seu carro. O site que todo mundo já conhece, upveículos.com.br.